Hoje, dia 15 de janeiro de 2020, no início do ano novo, vamos falar sobre a importância da depressão que cursa juntamente com a maioria das doenças neuromusculares, principalmente nas pessoas idosas. E queria deixar uma mensagem muito importante que é a seguinte. Apesar da indústria farmacêutica fazer muita propaganda dos seus medicamentos antidepressivos, é muito importante todo mundo saber que é possível cuidar das depressões que cursam junto com essas doenças neuromusculares sem medicação, com bons terapeutas cognitivos que abundam no nosso país. Hoje o Brasil tem uma excelência de profissionais, terapeutas, de se tirar o chapéu.